o preço que foi pago e a escravidão de Satanás foi quebrada Deus colocou de volta nas mãos do homem um caminho de volta para o que ele estava procurando ele não tinha mais que chorar golpeou quando ele quebrou a espinha dorsal de Satanás lá no Calvário a espinha dorsal do pecado da doença isso traz cada ser mortal na terra volta a presença de Deus nos pecados perdoados aleluia nossos pecados estão perdoados Satanás não pode mais nos afastar de Deus há uma estrada feita há um telefone instalado lá há uma linha para a glória traz cada pessoa no alcance dessa linha se um homem está cheio de pecado isto o conectou na central ele pode ser perdoado desse pecado não só isso mas esse pecado está pago você não tem que dizer não sou digno claro que não é você nunca poderia ser mas um digno tomou o seu lugar você está livre você não tem mais que vagar você não tem que ser um homem em busca de prazer aqui na terra pois há uma fonte cheia de sangue tirado das veias de Emmanuel onde pecadores imersos sob a torrente perdem toda a sua culpável mancha você não tem de se perder você não tem de se perder há uma estrada e um caminho e é chamado o caminho santo o imundo não passa por ele pois ele passa primeiro pela fonte e então entra na estrada e aí A CIDADE NO BRASIL